Gente, tinha que desentalar o incrível jogo engraçado Make Me Angry. E tô enchendo meu saco, me machucando várias vezes. Só que eu baixei um novo joguinho. Um jogo no... um jogo não é novo na Play Store não. Mas eu baixei esse jogo e parece incrível. É de amor e eu tenho que ajudar os outros fazendo um tracinho. O jogo se parece que nem esse daí que não me lembro o nome. Aí botei no vídeo do Pro Vida porque até ele gravou esse vídeo desse joguinho. Só que você acha que isso daqui é o peito? Não, 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 não fique com vergonha que nem o Pro Vida gritando. É só esse bebê lá escondido dentro da roupa. Ela nem tem peito. Tá, esse vídeo não é de vergonha alheia. Então, vamos começar. Esse aqui é o joguinho. Que tem uma mão de anjo e o lápis desenhando um chapéu de marinheiro pra ele. Dá pra ver que tem um jogo de planos versus zombies. Só que eu não vou gravar desse jogo não, porque... Dá pra ver que... Antigamente, bonecos da Lua gravavam vídeos de planos versus zombies. Só que o vídeo era longo demais. Aí não fazia vídeo. Aí que tá a notícia. Uma notícia, parece. Por quê? Por que você não vai fazer vídeos de planos versus zombies, meu Fernando? É que... Não pode fazer um vídeo longo. E se quiser gravar um vídeo longo, espaço ou acaba lá... E tem que colocar o telefone. Tem que colocar o telefone. Pra poder deixar o vídeo no canal. Tem que colocar o telefone. E eu coloco e não consigo. Aí que tá uma notícia. A gente vê o bonequinho sem a janela no rosto. Com a janela, ele consegue enxergar tudo. Se você não conhece a Muguinhos, os personagens basicamente são... São uns astronautas de outra forma. Com isso não dá certo. Tem que desenhar uma janela para ele. Não um aplicativo. Que ele desenha. E pronto. Ele gostou. O outro vídeo é um... Godzilla. O Godzilla... O Godzilla... Tá mais pra Godzilla do frio. Tá cuspindo. E ele tá azul. Parece que tá congelado ali. Nas costas deles. Cliquei errado. Aqui ó. Tá azul escuro nesse ano. Esse ano é congelo. A língua também... A língua dele também tá gelada. Ah, ciano quis dizer. Vamos pro outro. Só que não é de Muguinhos também. Nem sabia que não é só de Muguinhos. Eu desenhei um buquê de flores e ia dar um monte de beijo nele. Olha como ele está. Ele está do mesmo jeito. Parece que tá bêbado. Então... Tá alguém vai decidir ver o que parece. Um... Um... Eita... Eita... Tão... Eita... 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 Ah, já tava aqui. A Play Store, basicamente, não. O anúncio me levou pro joguinho de instalações, baixar jogos. Nesse aplicativo que instalei o joguinho, a Play Store tá todos nos funções. É que o anúncio me levou pro aplicativo de baixar joguinhos. Olha, esse aqui tá facinho. Vou desenhar dois desenhos e aí aparece luz branca. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com a caneca? O que aconteceu com a cereja? Sabia que a cereja é venenosa com a semente, eu acho. É, eu acho. Cadê a orelha do ursinho? Pronto. E lá? O impostor quer devorar a maçã, em vez de matar o tripulante. O tripulante. Tá bom, né? Ele conseguiu comer. O dente dele é de impostor. Olha. O dente dele é de impostor. Nos vídeos, o impostor tem esse tipo de dente. Só que isso se parece um pouco com o tripulante. Nossa, não, não, não. A saia dela tá rasgada. E ela ficou com cueca branca de bolinhas vermelhas. O que que faz? Facinho, né? Ela ficou bem contente. Eu parei com raiva. Agora, com raiva e feliz ao mesmo tempo. E agora? Prontinho. Tá agilando tudo. O que? O que que tem que fazer aqui? Uma poção. E vai tacar meninos no outro. Cadê o zoninho do Thor? Cadê o zoninho? Pronto. Peraí. É o Thanos. Ah, tá. A manopla do Thanos do infinito. O que que faz agora? O que que faz? E agora? O que que faz? Vou ver um anúncio, né? Sabe como é? É difícil. Ah, não. O Tchungui me levou pra... Ah, descobri o que que é, né? Faltava um rosa lá. Mas o... Mas não me ajudou. A ideia não me ajudou, não. O que fica lá embaixo. Eita. A ideia é isso aqui é net. É que já completei e apareceu. Deixar um pedaço do cookie. Parece que quase que se parece com uma lua. Uma lua gorda e sucinta. A lua é assim. A lua é assim. Parece uma banana desenho mal. Olha, isso aqui é uma lua gorda. O que se parece. Mas essa é a verdadeira lua. Aqui que tá embaixo desenhei. Mas eu sei o que que tem que fazer. O que que tem que fazer? Um facinho. Errado. Ah. Prontinho. O cookie até tá girando de felicidade. Um cartelinho. É que daqui tem um buraquinho redondo. Pensei que tinha que fazer um circo. Nossa. É cobras com cabeças de dragões. Prontinho. Cuspiu fogo no outro. Coitado. Coitado do nada. Já que. Dragão solta fogo. E a gente tá morto pegando fogo. Olha. Minion. Minion no Among Us. Isso seria engraçado. Se o Heitor Rosemonde gravasse. Minion no Among Us. Só que. Não tenho sorte. Ah. Se ver um vídeo de como. Ter todas as skins de graça. Vai ter. Tem uma skin de policial. Aí acho que vai aparecer. Ah vai não. Tá né. O que é isso? Tem um sapato querido. Isso é uma menina. Ou menino. Ou é uma pessoa sem cabeça. Mula sem cabeça. Mula sem cabeça. E sem mão e braço. Já. Alguém deu uma mordida na maçã. Prontinho. Tá vindo um barulhinho. Não é que tô com. Coplin. Completando o olho. Faz o barulho. É porque tô completando. Isso que que tem que fazer. Agora tem que quebrar. Um unicórnio. De fritar ruim. Prontinho. Gente. Eu tô muito apertado. Quero fazer xixi. É sério. Aí. Vou terminar no 13. Tá no 11. Tá chegando. Tá bom. Um homem. Que. O outro é esse? Por que tá assim? 3. 2. 1. Igual a 1. O que? Minus. Tem que colocar. Tem que só colocar uma barainha. Tá no boom. Nossa. Um impostor. Olha o que ele tem que fazer. A faca. Pera aí. Por que? A faca. Tá assim. Pera aí. Por que? A faca. Tá assim. E não. Tá. Assim. Pera aí. E não. Tá. Assim. Ah não. Por que a faca tá desse jeito. E não tá assim. Isso. Chão dá um bug. A bolsa de basquete tá indo na cesta. Agora o que que faz? Ah sim. Tá. Tá no 13. O que que tem que fazer aqui agora? Pronto. Então é isso pessoal. E tchau porque tô apertado. É desculpa. Muita desculpa mesmo. Então. Tchau.